Olá, bem-vindos à aula de chinês Eu sou a professora Chen, professora de mandarim Há mais de 15 anos sou responsável desse curso de mandarim online Eu já gostaria de começar o vídeo pedindo o seu like desse vídeo Compartilha com todo mundo Se você é novo no canal, se inscreva e ativa o sininho Pra você receber notificações de vídeos novos De diversos conteúdos como vocabulário, ideograma, pronúncia, penina, entonação, cultura chinesa Curiosidade sobre a China e sobre os chineses, é claro E depois de assistir o vídeo de hoje Vai lá no Insta, me segue pra você aprender frases completas Pra ajudar o seu negócio com os chineses Pra ajudar a sua viagem à China Ou se você quiser ir morar ou estudar na China Fazer amizade com os chineses e muito mais E recentemente lancei uma série de quiz Pra testar o seu conhecimento de chinês Vai lá que está muito interessante Bom, feito isso Vamos começar o que interessa hoje A palavra lógica de hoje é lanterna Em chinês é assim, literalmente Shou Dian Tong Shou Significa mão Shou Isso, terceiro tom Shou Dian Significa energia Luz Dian Isso Bate a língua atrás dos dentes de cima E prende o ar Dian Quarto tom I-A-N Tem o som de I-E-N Termina com N E a língua cola no céu da boca Dian Isso Dian Tong A letra T tem que soprar Tão Isso Tong Isso On Tong 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 Significa tubo É um tubo de energia que fica na mão Lanterna, né? Shou Dian Tong Shou Dian Tong Isso De novo Shou Dian Tong Muito bem É isso aí Simples Uma dica rapidinho pra você Espero que você tenha aprendido Junto comigo E a gente se vê no próximo Zaijie